Música Pra não te ver Música Pra não te ver Eu te ver Música A nação assim é o peito branco É o meu dia, eu quero pé do seu calor Vida de chapéu, cada um alto e só vai Sem você, sem você Vem, vem, vem Se quis que eu tinha o peito da linha E essa cena de homem de caminha Não tem a noite, meu filho, a lá Vai Tá aqui na chama, você tá querendo ver Eu quero mexer e eu quero mexer Vai, vem, tá solteiro, sai do chão Tchá, tchá, tchê, 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 tchê Alô, manchinho, manchinho, tchê, tchê, tchê Tchá Tchê, 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 tchê